Fala galera, beleza? Missão de hoje, pesquisa na base pular. Vamos feitar que eu já tô aqui, vou pegar os tábuas de madeira. Vou descer, vamos ter uma dificuldade aqui. Vamos ter que passar por aqui, não queria mais fazer o que? Vamos sair aqui. Aqui, vou mexer na placa de metal, peça a posição. Depois dessa daqui vai ser mais tranquilo. Deixa eu aceitar, pega aqui que essa entrega você peça. Acho que vai demorar bastante. Vamos lá. Tábua de madeira, acho que duas opções. Tábua de madeira. Não precisa de tudo, acho. Coloquei tudo, acho. Beleza. Vai pro próximo. Vai terminar. Vou botar de novo. Pronto. Parou toda. Vamos lá encima. Vai però pra cá. Vamos lá. Pan에서는 janela, óロ, candy. Vibe pan aqui oithat. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se tiver a gente esconder aqui Pensei em travessar aqui, não é? Deixa a gente esconder aqui 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 Ficou! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Descarrega. 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 Tchau. Vamos ver que eu estou aqui. Vou seguir direto. Descarrega. 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 Posso acerto. Esse campo acerto. É melhor eu passar por lá. Eu vou arriscar bem por aqui. Essa cisterna já descobriu. Eu vou arriscar. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.